Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, se eu kai. O vídeo de agora é um FD, ficção em debate, do segundo episódio do anime... Eu vou errar o nome do anime... Japan Sinks, em inglês. Nihon Shinbotsu 2020, em japonês. Eu vou tentar usar Nihon Shinbotsu, mas Japan Sinks é mais fácil lembrar. Enfim, o segundo episódio manteve uma certa consistência com o primeiro episódio, no sentido de animação. Aparentemente, eu não vi ele, mas eu ouvi já algumas coisas, que a consistência decai. No sentido de que, eu não sei se pode ser considerada negativa ou positiva, mas ela decai. Decai no sentido de que ela fica diferente, pode ser que as pessoas considerem ruim. Eu vou considerar ruim ou bom quando eu ver. Mas, por enquanto, a consistência específica desse episódio manteve. No sentido de animação, né? No sentido de ritmo, ele também manteve, só que ele mudou a atmosfera. O primeiro, ele tinha uma atmosfera seca, brutal. Salgada. Salgada. Salgada de um desastre natural. Um drama muito leve nesse sentido. É muito mais aterrorizante. Aqui virou uma aventura com mistério e com gore. O segundo episódio ficou um pouco mais gore do que o primeiro. Embora... O primeiro tenha mais gore no sentido mais direto. Porque tá na catástrofe natural ali no epicentro do evento. Mas o segundo, ele fica um pouco mais gore. O Yuasa, ele... Logicamente, não é só o Yuasa que faz o anime. Mas a equipe, o Yuasa em geral, eles decidem por trilhar um caminho de resignação, resiliência dos personagens. Eles não... Eles têm uma expressão assim, caramba, que diabos a gente faz, né? Temos que ter comida, recurso... Aí se descobre que o Japão... Eles querem descobrir o que tá acontecendo na situação, né? Que diabos tá acontecendo, não tem informação, caiu as internet, caiu o rádio. Eles não confiam nas informações em geral, né? As pessoas do grupo lá, do grupo que tá no monte, lá no templo. Eles não confiam nas informações, mas eles precisam sair dali porque o nível do mar tá aumentando. E eles não sabem o porquê. E depois, no meio do anime, tem uma coisa estranha que é... O Japão, de fato, tá afundando. É o nome do anime, caramba. Mas não sabe porquê uma placa tectônica tá... A placa tectônica japonesa, que teoricamente deveria tá subindo de acordo com as informações que o anime fala, tá sendo... Enfim, consumida pela outra placa tectônica. E tem que entender um pouco de como funcionam esses esquemas de mobilidade continental, né? No sentido de placa tectônica. Eu não vou explicar, eu também não sei explicar isso. Mas eu sei como é que é na minha cabeça. Aí, tipo... O nível do mar aumenta, né? Esse tipo de situação, obviamente. E eles veem ali, ah, vamos sair daqui, vamos pro interior. Daí eles saem em jornada com o grupo. É bem interessante. E o Iwasa, ele mantém essa dinâmica entre pessoas razoavelmente funcionando. Tem uns conflitos aqui e ali, umas brigas aqui e ali. E é um anime aleatório. Tipo aquela última cena do primeiro episódio das pessoas caindo do helicóptero, que era muito aleatória. É... Repetiu aqui. Ele é extremamente aleatório. No meio do nada assim eles encontram um javali. Tudo bem. Vai. Descome o javali. Ok. O anime é bem aleatório. Ele virou uma aventura, um percurso em direção à ajuda, salvação. Não tem nenhum poder público, não tem sirena, não tem ambulância, não tem exército, não tem ninguém. O que é estranho. É... Sem poder público. Ou seja, as pessoas se virando. Tem um monte de pessoa largada pra lá e pra cá. O que é normal na situação, né? Pessoas desamparadas. Até tem uma velha que ela vai dar água pra velha no percurso. A velha rouba a garrafa da água dela na cara de pau. Tipo, muito obrigado. Foda-se você. A água que era sua agora é minha. É legal. Assim, tem essas dissonâncias de relações interpessoais e humanas interessantes. Chega num ponto que eles acabam separando o grupo, né? Acontece também. E aí tem aquele esquema do filho dele, que eu não vou lembrar o nome. Vou pegar o nome aqui pra falar o nome dele. O... O Gol. Ele fala umas coisas em inglês. É um pouco estranho, mas dá pra entender porque criança faz isso mesmo. Ainda mais porque ele é, de fato, um gamer. E conhece pessoas do mundo inteiro. Ele descobre informações de fora do país, no caso. Porque eles não confiam nas informações do país. E tomam o rumo deles. Tudo bem. Então virou um anime de percurso de aventura. Tipo um... Sour alguma coisa. Não lembro o nome agora. Aqueles animes onde você tem um roteiro de suspense. Com um clima de indecisão. O drama diminuiu. A tensão diminuiu muito. E virou um projeto de trajeto. Tipo uma jornada. Uma jornada em direção a algum lugar. Da moça que tá no grupo junto com eles. Em direção a família dela. E eles em direção... Talvez a avó que não tem contato no celular. Mas em direção ao interior. Pra fugir do mar que tá aumentando. E vira uma jornada o anime. Por enquanto não tem nenhum tipo de... Sei lá. Vamos ficar onde estamos. Vamos procurar o governo. Vamos procurar alguma autoridade. Não. Eles... Vão se virar por conta própria. Todo mundo decide isso. Então vira... De fato... Sei lá. Eles... Tem um nome pra essa palavra. Você começa a... A migrar. Eles começam a migrar. Pra uma posição mais segura. Já que ali tá em estado de... Sítio. Tá em caos. Então estabilizando um lugar mais seguro. Talvez cheguem a isso. Talvez não. E aí entra os aleatórios de novo. O aleatório é o fim do anime. É o fim do episódio. É muito aleatório o que acontece. É tipo... É... Tá. Tem uma criação de um suspense ali e tal. Não sei da onde... Por que que tinha aquelas minas terrestres. Da onde veio aquilo. É... Eles se divertiram na água um tempo. No rio lá. Tem toda a jornada de... Lidar com a natureza. De interagir com a natureza. De sair do meio social. Que é o meio controlado. E meio que ser sobrevivente mesmo. E o pai dela guiando eles. E o pai dela é realmente competente nisso. Aí eles descobrem que tem uma plantação de Yami na... Na cerca. Na atrás da cerca. E eles pulam a cerca pra fazer a captação do Yami. E... Daí tem mais placas que dizem que ali é perigoso. E foi bem aleatório aquilo. Foi bem aleatório. E o Asa tem essas coisas de aleatoridade. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com aquilo. Porque eu... Eu não sei se isso destrói ou não o plot. Eu não sei se o anime é gore agora. Eu não sei se ele vai partir pro caminho do survival... Da aleatoridade. Por coisas bizarras. Tipo... O que matou os caras do helicóptero. Talvez não explique. E eu acho fundamental que explique. Se tiver alguma coisa a mais. Além de simplesmente o Japão estar afundando por causa do terremoto. Um plot maior talvez. Não sei. Eu acho que não. Ou simplesmente é o percurso. Que é a jornada em uma situação completamente ímpar e desastrosa. E desesperadora. Que é... Até o momento é isso. E as reações dos personagens ali na sua interação meio que harmonizaram. Eles já abaixaram. Resignaram-se né. Já estão numa situação onde não tem mais o que fazer. Tem a cicatriz da menina na perna. Que eu acho que é incidente. Pode ser usado novamente pra alguma outra coisa. Isso do Javali foi bem estranho. Mas eu aceito também. Vai. Vão procurar comida. O fato de eles não acharem comida em lugar nenhum. Eu acho um pouco forçado. Ainda mais que é uma época contemporânea. Os celulares são contemporâneos. Ele saiu da década de 70. Está na década de dois mil e pouco. Dois mil e talvez hoje em dia. Dois mil e vinte. É... E a gente sabe que tem comida e água pra tudo quanto é lado. E não é fácil assim saquear tudo. Então eles tem um trato com a sociedade ali. Onde eles não acham alimento. Não acham comida. E cara. Tem comida. Um dia do desastre. Dois dias do desastre. Tem comida pra tudo quanto é lado. Cara. Relaxa. Quebra os vidros do carro. Rouba um carro. Não roubaram um carro. É... Bom. Enfim. Estou fazendo críticas aleatórias. Mas... É... Você pode... Tem supermercado apontelado cara. É... Eles dão até uma nota lá. Vão roubar seu Yami. Estou pagando Yami. Ó. Grande ética da japonesa na hora de consumir. Bonito e tal. Mas enfim. Tudo bem. Até aceito vai. Mas... Mano. Tem comida ainda pra tudo lado. Tudo bem que foi saqueado naquele único supermercado que eles apararam foi saqueado. Mas... Sério cara. Eu não... Na... 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 22km de distância tem pelo menos 3 supermercados ou mini mercados. Não... Fora casas pessoais ou restos de casas. Embora tenha tudo caído. Tem coisa que não deve ter caído. Ou dá pra... Entrar. E buscar. E fuçar. E escavar. Mas não. O cara resolve cavar o Yami. Tudo bem. Decisão dele, né? É bem surreal assim. Respeito. É estranho. Mas até agora tá totalmente coeso. Então... Dentro do universo do anime tá coeso. Mas ele foi cavar o Yami e... Deu merda. e não tinha muito o que fazer se tem bomba ali da segunda guerra mundial ou sabe-se lá porque tem bomba ali e ele não leu porque não deu pra ler e se ferrou eu fiquei chateado quando ele morri assim, bem chateado e tanto é que eu tava gostando até do episódio, achando um tanto frustrante por causa da jornada uma jornada muito politicamente correta, japonesa de fazer os negócios tem que ser um pouco mais antiético nesse tipo de situação, porque a ética desmorona em situações ímpares bom ali devia ter roubado um carro não sei bom, sei lá, depois devolve não tem problema roubar um carro vai ver que ele não sabe fazer ligação direta mas deve ter enfim, não sei eu tô pensando alto, digamos mas em geral, tá consistente em geral o anime, foi um bom episódio foi um episódio mais aventureiro, não tanto dramático gore agora tem um gore e aleatório extremamente aleatório como eu nunca conheço história eu não sei se a história é aleatória ou se o Yuasa é aleatório eu acho o Yuasa aleatório sempre achei ele aleatório mas pode ser que isso encaixe com uma adaptação meio que sincronizando com a adaptação original ou talvez seja uma dissonância da adaptação original que faz sentido porque é divertido mas me deixa meio assim frustrado e ao mesmo tempo chocado e ao mesmo tempo não sei mas não ruim não sinto negatividade eu só fico curioso e tô ainda aberto ao anime não tô tendo nenhum tipo de bloqueio com ele posteriormente talvez eu tenha ou tenha ou venha a ter porque spoiler não spoiler do anime mas spoiler que não gostaram do anime e eu quero ter a minha própria opinião meu próprio conceito porque eu vejo anime com as minhas próprias métricas de critérios e eu gosto de aplicar os meus critérios como qualitativos em geral segundo o que eu entendo por arte segundo o que eu entendo por expressividade se a coesão narrativa manter e as coisas se manterem orgânicas como elas estão orgânicas e verossímeis tá que tem as aleatoridades bizarras elas ainda são funcionais até o momento estão funcionais mesmo que não explique o porquê do helicóptero ou porquê tem mina terrestre ali no lugar ou bomba da segunda guerra mundial tudo bem eu aceito embora eu ache estranho eu aceito eu quero descobrir eu tô muito curioso do que vai acontecer com as famílias porque deu dó e pode virar tipo survival mesmo só vivi um e eu não sei e eu tô curioso e eu quero continuar acompanhando então esse vídeo sai exatamente no comentário do segundo clube do anime segundo avisado do clube do anime e eu vou colar ele no twitter e deixar ele aqui no canal eu sei que ninguém me vê meus amigos do clube não tô nem aí mas tamo aí se alguém ver as minhas resenhas e quiser comentar tá de boa se não quiser também não tem problema mas é isso aí eu acho legal de fazer porque eu me divirto e é um vlog então faz parte bom obrigado por me ouvirem até o episódio 3 pessoas vamos ver o que acontece com essa família que agora é um pouco menor e tá foi pesado eu passei as imagens pra vocês acho que eu não passei as imagens do anime vou passar as imagens aqui e vamos acompanhar juntos dá pra vocês verem vai estender um pouco o vídeo mas foda-se pra vocês verem a consistência da animação ainda mantém ele tem uns traços mais não são traços rebuscados são traços bem simples as cores são pálidas a harmonia das cores e dos ângulos dele funcionam bem você pode perceber que a expressividade dos personagens conduz mais ou menos com a fala deles com a situação embora não seja muito bem elaborado a profundidade psicológica dos personagens mas eu acho que não é essa cena eu queria falar essa mão tá errada tá bem errada se vocês verem a mão direita o corpo dele foi esmagado como eu fiquei muito curioso pra saber como o corpo dele foi esmagado e no caso aí acho que o anel tá no dedo certo eu tenho certeza mas aquela cena do braço lá tá na mão errada tá bem errada eu não sei como é que eles fizeram mas devia ser o braço esquerdo e não o direito mas enfim não tem a mínima ideia deixa em cima o braço tinha que ser amputado aí tem uma cena onde a menina a moça que viaja com eles desaba mesmo dormindo e tem tristeza e é uma coisa que tá faltando na Amy esse impacto emocional não tem tanta tristeza devia estar mais carregado o clima devia estar mais down assim mas não tá mas deveria eu acho embora tenha um pouco não sinto tanto esse peso sabe eles estão meio que lidando bem com a situação eu diria então tem isso tem essa galera aí que enfim que separou depois cada um foi por um caminho diferente eu acho que eles vão se ferrar porque aparentemente eles vão se ferrar esse cara descobriu que a mãe dele morreu e descobriu que ele é meio que Rick Komori um youtuber alguma coisa assim eu não sei mas ele é famosinho num larejo e aparece um cara queimado no decorrer do que tá pegando fogo as dades tá imundando pegando fogo tá explodindo coisa e aparece um cara queimado não sei se ele viveu não tem detalhes sobre todos os personagens estamos focados na família e nesse coitado que explodiu literalmente nada grandioso mas bem curioso é um episódio curioso que me deixou instigado pra ver o terceiro e tem tudo a desolação o mar subindo a catástrofe geral do terremoto gente morta gente desolada tudo aos pedaços então é triste é bem triste e tá bem feito o cenário tá bem feito a estilização do entorno que é o contorno do anime aquilo que dá a densidade da situação então a ambientação tá boa e acabou os slides e é isso pessoas obrigado por me ver agora vou embora e até o episódio 3 desculpa eu acabei enrolando um pouco aqui no fim falou aí tchau 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 tchau